O que eu sempre falo aqui, tipo, quando envolve narração, comentarista, esse mundo esportivo, eu vejo que é uma coisa que se perpetua muito. Mano, quantos anos o Galvão, Kleber Machado, Silvio Luiz narrou, quantos anos o... O cara que fala de arbitragem é o mesmo da época que o meu pai assistia futebol, que meu avô assistia. Então é uma coisa que se perpetua com muito tempo. Então eu fico assim, mano, como é que eu vou sonhar em ser comentarista ou narrador, sendo que esses caras ficam, tipo, 30, 40 anos na profissão? Mas tem uma variação, porque agora com a TV a cabo, tem mais narradores e mais jogos transmitidos, né? Mudou muito. Você citou aí de Galvão, Silvio Luiz, Luciano Duvalho. Arnaldo César Coelho, que fala... Aposentou recentemente só, mas ele parou de arbitrar e já virou a... Porque também essa função de comentarista de arbitragem na TV não é tão antigo assim. Mas Luciano Duvalho, Galvão, Silvio Luiz são todos uma outra era, que era só a TV aberta. Não tinha muita transmissão, como tem agora, que tem vários canais esportivos, tem streamer, tudo o que lá. Tem francês, tem inglês, tem alemão. Então é tradicional. No Brasil e fora também, essa coisa do... Quem é da outra geração é décadas mesmo. São décadas que estão no comando, né? O Galvão, que desde... Nossa... Desde sempre. Narrador. Não, mas desde narrador mesmo, sei lá, 1980. Exato. Naquele trabalho com comentarista também, 1970. Em 82, eu lembro bem das Copas do Mundo. Em 82, era o Luciano Duvalho narrando na Globo, não era o Galvão. O Galvão estava na Globo, mas era o segundo, né? Exato. E o... Por exemplo, isso acontece nos Estados Unidos, que esse ano, na final Milwaukee-Atlanta, na Conferência Leste, aposentou o Marvy Albert, que tem 80 anos. Foi a grande... Ele é chamado de avós do basquete nos Estados Unidos. Ele aposentou agora, com 80 anos. Caralho, eu acho que... Nossa, mano. E como nos Estados Unidos o basquete é muito foda, assim, é muito grande, é tipo, é o principal esporte, acho que a galera deve ter um quadro muito triste. Tipo assim, é que nem quando o Galvão parar pra gente, porque o Galvão narrou tudo. Tudo. Você vai ver as corridas do Senna, é o Galvão, mano. Sim. É. Tudo, tudo é o Galvão. Copa, bol. A partir de 80, que você imaginar, tirando 82, que o Luciano Vale era o narrador da Globo, tirando 86 também, o Galvão, a primeira Copa dele como titular foi em 90. Em 86, no México, na Globo, o titular foi o Osmar Santos, que foi um grande narrador de rádio, só que naquela época, dois anos antes, teve a luta pelas diretas, pela democracia, e o Osmar Santos era o cara de maior repercussão no país. Exato. Então os caras da Globo colocaram ele como narrador da TV, mas na verdade sempre foi um cara mais ligado ao rádio. A partir de 90, da Copa de 90... É Galvão. É Galvão. Aí você pega aí o Tom Senna, campeão com o Galvão... Acho que isso ajuda muito também o narrador, porque você eterniza o momento do seu país, o Tetra, o Penta, então acho que com isso cresceu o nome do Galvão. E o cara tem... Pra tudo tem que ter sorte, né? Porque o Galvão, ele foi o narrador então do Senna, campeão, em 88, o Senna foi vice em 89, mas o Galvão era o narrador, em 90 também, e em 91, o tricapelado do Senna. Então, em 92, o Galvão saiu da Globo por um ano. Foi pra uma emissora que nem existe mais, que chamava OM Brasil. Caralho, nunca que eu ouvi falar. É o quê? Que era no Paraná, de um grupo de empresários. Tiraram uma grande tirada a Libertadores da Globo. A Libertadores de 92, que o São Paulo ganhou, não foi na Globo, foi na OM Brasil, com o Galvão narrando. Mano, eu não sabia. Ah, e eu ia assistir essa reprise achando que era na Globo. A de 92, o OM Brasil. Era uma parceria com a CNT de Curitiba. E à noite, isso de dias de quarta-feira, já tinha futebol. Sexta-feira tinha sexo explícito. É verdade. Acompanhava tudo aí. Tinha Calígula, mas sem quarta. Tinha filmes clássicos. Tinha filmes clássicos. Calígula. Foi mais uma TV que apareceu do nada. Que cara, Fernando Maricu. É, porque a CNT era um grupo chamada... Mano, eu quero dar churrasco com esses caras. Por exemplo, a Olimpíada de Barcelona, 92, o Galvão não narrou. Porque ele estava na OM. Mas isso durou só um ano, porque essa emissora quebrou. Em 93, o Galvão voltou para a Globo. Aí narrou o Tetra em 94. Então tem esse um aninho aí que o Senna não foi campeão. E ele ainda narrou o São Paulo campeão, só que na OM. Nossa, mano. O Galvão também é... Então, sorte. Tem que ter muita sorte, mano. Ele não perdeu nenhum título do Senna. Só deixou de narrar a Olimpíada, que é um grande momento. Mas narrou o São Paulo campeão do Libertadores e depois voltou para a Globo. Mano, mandou uma das... Olimpíada do Libertadores e depois voltou para a Globo. Olimpíada do Libertadores e depois voltou para a Globo. Olimpíada do Libertadores e depois voltou para a Globo.